Como o Hiram, é preocupado no que deixou diversos livros, vídeos, aulas, cartas, etc. Mas no meu modo de ver, o principal ele deixou um exemplo. Estava conversando com um amigo meu, dizendo para ele que achava legal todo mundo diverso como as mulheres têm um esquelinho na bolsa. Um esquelinho por aqui, antes de tomar alguma atitude, falasse para o esquelho. E veja a reação do seu ego no esquelho. Se aqui você está pensando em falar para alguém, ele dá uma resposta às vezes um pouco ácida, ou tomar uma atitude, refletir antes do que você está falando no esquelho, como se você estivesse falando para si mesmo. Ou então, uma pessoa mais espiritualizada, pensar o que o quadro faria, o que o juiz faria, se é correto. É um exemplo. E o que a gente pode seguir tem um esforço. Tem um esforço. Tentar seguir, porque o exemplo já está aí. Não dá a escurso nenhum procurar o exemplo. A gente pode também, antes de tomar determinadas decisões, avaliar se aquilo é certo e ainda se está certo. A gente não quer dizer que se é certo, vai ser certo naquele momento. Isso seria um ensinamento, um conceito apaixonado, simples, porém complexo. Que é cala, deixa dado. Momento, local e circunstância. Momento que você está, local e circunstância. Saber se aquela pessoa está pronta para ouvir isso, se é o melhor momento de se ver. Após isso, a gente já pode pensar em fazer alguma coisa de útil. Bom, seguindo esse tradução do verso, quando cita-se a inteligência, não quer dizer que o devócio fique burro de repente. Não, ele perde contato com o Krishna, porque ficou em estado, digamos, raiboso, com ira e tal. Então, é dessa inteligência que está se falando. Essa inteligência é o contato com o Krishna, com o todo atrativo. E aí, cai-se em ilusão. E de novo, voltamos ao poço material. Já estamos nós em falso ego, achando que o que estamos dizendo é mais correto, ou que o nosso entendimento é melhor do que o outro. Preocupada, não fez nada além de mostrar Krishna, apresentar a Deus. Porque Deus é todo atrativo. Você é ser atrativo, ele tem vários entendimentos, várias formas, porque somos pessoas diferentes. Nossas diferenças, juntos, fazem de nós vir muito fortes. Numa congregação, por exemplo, o que queria de nós, todos nós, dois, uns, sugredos, ou todos, uma ramanta, de verdade. Agora, as nossas diferenças, juntas, fazem que a gente possa ter uma congregação forte. Um cozinha melhor, o outro canta melhor. E assim, efetivamente, um vai se identificar com a forma amorosa de Pralupada explicar ou falar as coisas nos vídeos, nas cartas, etc. O outro pode gostar de quando Pralupada é mais rio, muito nervoso. Mas aquilo não é Pralupada. Pralupada não é só aquele momento. Pralupada. Ninguém pode definir um achário. Não tem um dicionário. Não tem um vocábulo para isso. Pralupada é A ou B. Não é assim. Pralupada é para todos. E cada um tem essa forma de entender o Pralupada. Independente de que esse devoto é da Praça de Esfena, Felipe Camarão, do Alto, da Barra. Se alguém pensa assim, seja muito bem-vindo ao Postuelo. Porque se você, como Pralupada, diz, se não existe católico, ou cristão, ou hindu, ou enfim, qualquer outra coisa, mas não somos esse corpo, logo, também não somos devotos do Alto, da Barra, do fim do Camarão. São pessoas que estão tentando ser devotos, melhores, melhores devotos, para eles se conversar com uma melhor pessoa, um melhor pai, filho, mãe, para tentar eliminar essas impurezas e fixar a mente nos preocupados nos ensinou, no Cristo, no serviço devocional, que já começa em casa. Não vai ser, não pense que vai ser interessante para Deus, se você faz tudo bonitinho no tempo, para o bagunça em casa, para sua mãe ou mãe, não vai ser nada legal. Porque você não está sendo devota o tempo todo. De devota, devota o tempo todo. Sem devoção, não tem tudo muito fácil. Nós vemos aqui quarta, sábado e domingo, a semana tem que ser que não está devendo fácil. Bom, e aqui nesse fim, a gente tem que lembrar também que no processo de evolução humana, passamos por diversos momentos de ira, diversos momentos de ilusão, de falta de memória, de falso ego. Basta lembrar que até chegar na fase adulta, antes do primeiro passo, engatinhamos, caímos, processamos e a queda, a falha, o erro, ele é natural para o ser humano. Se estamos aqui é porque já erramos muito, senão, certamente, não nasceríamos. Mas, estamos com milhas e caminhadas, mas acumuladíssimas. É curioso até, acho que ia ser uma piada, eu estou aqui pensando, eu acho muito engraçado, porque, não se deve praticar a droga do Egito, não se deve praticar a droga, mas nós temos um milhaio de ameaça. Não é isso? Está aí, está todo mundo. Está como se te achasse. E o Caíluga apareceu em Checaneá, por exemplo, em Galiciano. Não somente é que é um produto. Nós temos a recorte preocupado, é vir para o excedente e trazer filosofia para cá. Isso, por si só, faz de todos nós, milionários, temos esse prêmio. É só o futuro dele. Se agarrar ao máximo, tentar aproveitar o prêmio quanto antes, porque esse curso tem hora para acabar. Essa vida também, mas às vezes o ritual continua e pode não ser dessa forma. Isso depende do que a gente conseguir fazer aqui, do que a gente conseguir absorver esse prêmio. pensar. Bom, pensando nessa coisa da falha, da falha humana, do erro, não quero dizer que se alguém falha, eu vou ficar satisfeito, não é? Nem tenho o direito de julgar se está certo, se está errado, mas não se deve ter nenhum tipo de sentimento quanto aquela pessoa que cometeu por determinada falha. E sim, com a falha. Foi uma técnica, não é? mas se vamos criar sentimento ruins com todo mundo que comete alguma falha que já qual for, não queremos mais. Às vezes é o vizinho que perturba, às vezes é um parente que perturba, um cunhado, qualquer coisa. Alguém que a gente confia e essa pessoa quebra a nossa expectativa, falha com as nossas expectativas.